Ocorreu neste domingo a cerimônia de substituição da bandeira nacional A solenidade foi realizada pela Alaum na Praça dos Três Poderes em Brasília e contou com a presença de autoridades militares e civis O comandante da unidade, Brigadeiro do Ar, Ari Soares Mesquita falou sobre a importância do momento Esse momento é muito importante, não só para a Força Aérea mas em especial para o povo brasileiro O momento comemorou 144 anos de Alberto Santos Dumont Nós o fazemos com muita alegria e com especial orgulho desse cidadão brasileiro que tem seu nome escrito no livro de aço no nosso país, como uma das maiores celebridades que nós temos Então é uma alegria, uma honra e um orgulho para todos nós que podemos celebrar o aniversário de Santos Dumont A substituição da bandeira nacional é realizada no primeiro domingo de cada mês desde 1973 No mês de julho, a Força Aérea Brasileira é responsável pela cerimônia devido a data de nascimento de Alberto Santos Dumont patrono da aeronáutica Em 2017 são comemorados os 144 anos de nascimento de Santos Dumont nascido em 20 de julho de 1873 O hosteamento foi ao som do hino nacional e uma salva de 21 tiros de canhão A formatura, presidida pelo comandante da aeronáutica Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato teve desfile de sete grupamentos, bandeiras históricas e pelotão de cães de guerra Certamente que a imagem de Santos Dumont, tudo que ele fez no passado não só pela Força Aérea, como pelo Brasil, pela aviação em geral não pode ser esquecida Nós temos que dar o destaque merecido para Santos Dumont e colocar a Força Aérea dentro desse contexto de importância que teve Santos Dumont no passado A solenidade de substituição da bandeira nacional é realizada através de um revezamento entre Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Vim para Brasília para conhecer a capital para encontrar algumas amigas que também vieram de outros estados, outras cidades e nós tivemos a sorte de descobrir que no primeiro domingo, eu cheguei ontem que no primeiro domingo do mês tem a troca da bandeira então viemos para conhecer esse momento várias de Brasília também não conheciam essa, nunca tiveram a oportunidade de vir para a troca da bandeira foi uma cerimônia muito bonita